Um belo dia, depois desse clipe aqui Você conheceu este clipe E de repente você sintonizava o 89 no gol bolinha do seu pai e pimba Assistia o top 10 da MTV e pimba Tava de ideia com aquela guria que dizia gostar de rock e pimba Ela era fã disso Meu Deus, me leve de volta pro saco do véio Detonautas Rock Club Mais uma banda que configurava a patota emitivística do pop rock BR do começo dos anos 2000 Eu tenho boas lembranças da banda? Não Já encontrei algum fã pela rua? Não Mas tem louco pra tudo, não é verdade? Embora a maioria de nós aqui não gostemos desta banda A MTV conseguiu emplacá-los na grande mídia afora Mas depois que ela acabou, onde eles foram parar? A lembrança mais marcante que eu tenho do Detonautas Além de a MTV massacrar meus neurônios com os refrãs chicletes deles Era o ícone Claston no Rock Gold Claston, um exemplo de pessoa e jogador Se dobrar o cachê, o elogio até a meia-noite Sem dúvida, opa, dobrou E Claston, que bonito, que alegria Se de uma verdadeira lêndia viva Pra quem não sabe, o Detonautas foi uma das primeiras bandas que surgiram dos quase infinitos recursos da internet E o Detonautas é uma banda que, como a gente se formou pela internet A gente é a primeira banda do mundo a se formar pela internet e ter um sucesso comercial O primeiro chat do Brasil que deu esse espaço da galera interagir Foi o da Folha de São Paulo Depois virou o UOL Que tinha aquelas salas de bate-papo do UOL Mas tinha o Mirk e o Irk Nessa época tinha o Mirk e o Irk Mas a gente usava o bate-papo do UOL Porque o Mirk e o Irk era rápido pra caralho Aquela coisa descendo e tal E aí eu perguntei um dia na sala Pô, alguém sabe tocar algum instrumento aí e tal, não sei o que Aí o cara, ah, eu sei Aí outra, mas aquela coisa tipo meio despretensiosa, né Mas na minha cabeça era, eu queria mesmo fazer a parada E aí acabamos se juntando lá no Rio Tinha um lugar lá em Ipanema que tinha um posto de gasolina e tal Que a gente meio que marcou Porque não dava nem pra saber quem era Não é que nem hoje que você vê a foto da pessoa, né Era só texto e um anônimo Se eu marcava com a pessoa, tipo, foda-se Depois de tudo formatado, em 2002 surgiu o disco que fludou as TVs de tubo com sinal ruim da MTV O alto intitulado do Detonautas Rock Club Dessa bolachinha nasceram os dois maiores hits da banda A Outro Lugar e A Bendita Quando o Sol Se For E depois que a Mayra cheiu e enfiou ela na programação Até em Tangamandápio o negócio virou hit O primeiro grande sucesso foi o Outro Lugar Que foi a primeira música que estourou de tocar cinco vezes por dia na rádio Caralho, de nome assim eu não lembro dessa não, mano Quando o Sol Se For entrou na malhação, né Aí quando pega a novela aí o bagulho fica muito gigante Quase dois anos depois sai a segunda bolachinha deles Com mais alguns hits a rock marciano Assim, na verdade é uma junção de várias coisas que levaram a esse clipe A gente tem uma questão espiritual muito forte envolvida dentro da banda Que é a questão que envolve a gente no sentido de que a gente acredita que isso aqui seja uma missão pra gente A gente não usa o Detonautas pra fazer fama, dinheiro, pra ter status entre as mulheres, nem nada Entendeu? Isso é legal também Mas o mais importante eu acho que é a gente poder passar uma mensagem bacana Poder passar uma alerta Poder passar coisas boas, diversão, atitude, consciência Pra galera que escuta a gente E como a gente tem uma galera muito nova que escuta o Detonautas Que vai desde as crianças até os jovens de 18 que estão tirando carteira agora Pra pessoas mais velhas e tudo Essa música eu acho que ela veio como uma luva nesse momento da nossa carreira E do que está acontecendo na sociedade E da mensagem que vocês querem passar mesmo É, e é muito estranho porque essa música ela surgiu pra mim em 5 minutos Eu escrevi ela em 5 minutos Eu sou espírita E assim, as pessoas que acreditam nisso Podem levar isso pra algum lado Enfim, de missão mesmo E pras pessoas que não acreditam Que tem as suas religiões Que são Que acreditam em outras coisas Podem achar que isso Vale como um toque Vale como um alerta pra, né Pra molecada Nessa época os caras estavam bombando pelos grandes festivais Brasil afora E conquistando vários prêmios por aí Como os meus prêmios Nick O prêmio Jovem Brasileiro E os saudosos VMB Mas com a fama começaram os famosos rachas da ceninha rock mainstream E ali começam as polêmicas envolvendo o Tico Santa Cruz O Tico Santa Cruz No começo do NX Porra, ele falava muito mal do NX, cara Falava mal do NX Falava mal de... Depois falava de outro Falando aí Teve um dia que eu liguei pra ele Naquela época E falei Porra, mano Eu gosto da sua banda Eu acho que a sua banda é uma boa Porra, naquela época Lá atrás, né Ele, não Isso é pra inflamar o rock Ele falou umas paradas assim pra mim Falei Porra, mano Tô acabando de lançar música E tal Ele, ah, legal que você me ligou Achei da hora Aí desligamos Ficou por isso mesmo E aí eu Eu dei um vacilo depois Ele tava cantando o Raimundos E como ele falava mal do NX E de outras na época Falava mal assim Dava opinião dele Meio polêmica Dava opinião dele E aí a galera Ficava me instigando Pra falar mal do cara Né, tá ligado? Falar mal do Hey Start Ficava instigando a falar mal De quem era Ou de quem Que é isso que dava os Mídia, clickbait Aí os bagulho todos E aí eu Um dia eu falei Ele tava cantando o Raimundos E eu fui meio saudosista Falei, pô, da hora Mas Rodolfo Prefiro Rodolfo Uma parada assim Prefiro Rodolfo Caralho, fodeu Ele, porra Falou que ia me dar porrada Num show No Twitter Eu falei, fodeu, mano Quanto ninguém ficar falando Um mal do outro, velho E outra Eu tava falando isso pra você Cadê, velho? Cadê as bandas, velho? Cês tão falando muito na internet Mas não tão fazendo banda Não tão fazendo música Música que realmente Sabe Faz Crescer aquele fogo Aquela coisa do rock Eu não tô vendo, cara Eu não tô vendo, sabe E eu quero ver Eu quero que apareça Eu não tô aqui Querendo Não, não vai tomar Não, pelo amor de Deus O cara tá aí Cês tem que dominar aí, velho Música boa Sabe o que fala Coisa boa, sabe Coisa legal, assim Não é falar coisa boa Não, é falar coisa legal Cê quer protestar Mas fala de um jeito legal Não é, sabe Botando, sabe Sei lá Querendo prejudicar um outro Sabe, tipo assim Vai o Tico e faz a música Roqueiro Real Pelo amor de Deus Que música ruim Ele fez uma música Muito ruim, velho Falando do Roqueiro Real É, ele ficou Porque foi o seguinte Queria reagir a isso agora Quando rolou a treta Quando rolou a treta lá Do Pelu, né Pelu, né Ele foi num podcast Falou uma merda, né É, ele falou um lance lá E veio aquele Tem Mais Disso Que Amigos lá Que adoram a treta também Que virou lá o capricho do rock Quem? Qual? E o Tem Mais Disso Que Amigos lá Tem MDQA E aí os caras Velho, aí botaram lá Eu tava na mídia E eu vejo Pelu Chamando aí o Rodolfo de reaça De aquilo, não sei o que Aí rolou a treta E o Tico entrou Do lado do Pelu lá E aí numa live Eu falei, velho Vocês estão falando demais Na internet Vocês só falam Cadê a música? Cadê a música? Não sei o que Aí ele foi correndo Fez a música O que ameaça E a música Eu quero ver isso aí E a música não deu em nada, né Deu pouquíssimos comentários lá A coisa não andou Não tocou Não fez nada, sabe Mas que desgraça Tu é reaça É, o mundo já não é mais o mesmo Meu caro amigo Mas as tretas e disputas de ego Sempre serão a marca de todo agrupamento humano Por isso se me perguntarem Tu és um roqueiro? Eu respondo Vai tomar no... O Detonotas Rock Club Lançou os seus dois primeiros discos E esses dois primeiros discos Foram os que projetaram os caras Para o grande cenário Mainstream brasileiro Eles continuaram ativos Para muitos que acharam Que a banda tinha acabado E lançaram o ano passado Um disco chamado Esperança Mas acredito que a maioria de vocês aqui Nem sabiam que os caras Estavam lançando discos E tocando por aí Então vamos saber O que cada integrante da banda Tá fazendo por aí Fábio Brasil O batucador da banda É produtor Batera Está na atual formação Do Detonotas E já tocou com o Piu Piu E a sua banda E os nitroglicerinas Por exemplo E ele também tem um projeto solo O Fio Machado Um dos guitarras da banda Tá no Detonotas E tem um projeto paralelo Chamado Fio Machado Trio Maca O baixista Continua na atual formação Ele é ilustrador E pelo que eu procurei Não tem projetos paralelos Além ali do Detonotas Renato Rocha Um dos fundadores da banda Continua na formação atual também E fez um som no Celso Blues Boy Em 2011 E também fez um trampo Com o eterno Claston Com o seu projeto eletrônico DJ Claston Falando em Claston Ele não está mais tocando No Detonotas E se dedica ao seu projeto De música eletrônica Tchau Tico Santa Cruz É bem mais conhecido Por suas opiniões políticas Polêmicas E suas tretas Sobre o assunto Do que a sua própria música No final da entrevista Ele me fez uma pergunta Ele me fez uma pergunta Aí eu falei Vou responder Respondi uma Duas Três Quatro Todas muito educadas Cortaram Para fazer um negócio De 30 segundos Parece que ele está perguntando rápido Eu estou respondendo rápido Não foi isso A gente saiu de lá Numa boa Depois ele teve um surto Do Twitter Porque ele não gostou do corte Que não foi eu que fiz Fizeram Não fui eu Não tinha nada a ver com isso Foi lá e falou Que todo o meu público Era mau caráter E eu também Eu falei Caralho meu irmão Tu saiu daqui me elogiando Mandou o WhatsApp Falou que eu fui democrático Agora do nada Você acorda um dia E fala que eu sou mau caráter E os outros também Na boa vai se tratar Vai se tratar Tu está maluco Cara Isso é bipolar brother Porra Estou botando aqui Chama o Tico Santa Cruz Não tenho medo Pode vir Não tem problema nenhum Pode chamar amigo Sento aqui Com ele de boa Meu amigo porra Tico Santa Cruz É brother É brother Ele me odeia Mas eu odeio ele Porque é bom Enfim Aí o Tico e o João Gordo Aí vem o João Gordo O João Gordo É Com a galerinha do Pelu Eu falei Ah João Gordo Puta que pariu Ele se envolveu Falei Ai O mundo está de cabeça Sabe para que? Para lacrar Sabe para fazer voz Com essa galerinha E eu não compro essa história Eu não compro Não é questão Ah o Digão é Bolsonaro Bolsonaro é o caralho Eu nunca paguei pau Para político nenhum Nenhum Você nunca vai ver Uma postagem minha Bolsonaro Eu nunca falei Eu bater na esquerda É muito antes Antes lá Na época do Puta Quando o Collor venceu Aquela bosta lá É a época do Lula Lá atrás Eu nunca confiei nesse cara Nunca Nunca confiei nele E porra Aí os caras lá Ficam Sabe Falando de mim Eu falei Beleza Fui lá no post O que é que está falando Até tu Eu falei até para o João Gordo Até tu Pela saco Aí chamei de pela saco mesmo Aí o Tico ficou Todo putinho Porque ele foi lá também falar Aproveitou Só porque o Tico É o urubu da internet Onde tem uma tretinha Está lá o Tico Para conseguir a famazinha dele Porque é só assim Que ele aparece na internet Então Puta Eu ia até falar mais coisa Mas pô Tadinho dele Separou agora Tem a mulher dele Aguenta mais Eu ia falar Ele vai falar Eu ia falar Eu ia falar Ele pagou Ele pagou de LGBT Né Fluido lá Não é? Ele não pagou de LGBT Ele falou que Ele era chana Que era ele não sei o que Em 2006 O polêmico Frontman Fez parte do projeto Voluntários da Pátria Em 2010 Até rolou De ele tentar Uma tour Com Raimundos Mas não foi Pô Vocês fizeram a tour Não fizeram? A época Vocês cantaram junto Pois é Aí veio as mentiras Foi as coisas que Aí eu fiquei de cara Foi aí que ele mostrou Realmente quem ele é Sacou? Porque ele falou Que ele levantou o Raimundos Cara Essa turnê Foi em 2010 Eu já tinha passado De 2007 A 2010 Meu irmão Vendendo show Refazendo a minha equipe Já tinha aparecido No Big Brother Já tinha feito tudo O Raimundos já estava bem A gente já estava Indo gravar Já estava com o Dennis Que a gente ia gravar O Roda Viva Que é o nosso DVD Que esse sim Fez o Raimundos E o Tico viu Ele O Detonautas Estava Estava meio Né Meio paradão Não sei o que Aí ele viu Um show do Queen Com o Paul Rogers Aí visumbrou Vim cantar no Raimundos Eu vi lá Poxa, maneiro Ele mesmo Ele fez que nem eu fiz Com o Rodolfo Tu tomou do pra pé Né Tocou o companheiro Vai um outro Falou Digão Tocando bateria aí Eu escutei Eu posso Aí ele veio mesmo Pediu pra cantar Ele pediu mesmo Aí eu falei Não Aí a gente falou Velho Aí eu falei Quer saber Deixa ele cantar aí Vamos ver O que que acontece E aí beleza Aí a gente Tinha armado Dez shows Eram dez shows Era um projeto Que tinha começo Meio e fim Certo Rapaz O projeto Teve nem começo Porque eram dez shows Marcados Se a gente fez quatro Foi muito Acabou virando Uma turnê Raimundos e Detonautas Porque Não teve interesse A coisa não rolou Teve liga Cara E já começou No ensaio Porque o Tico Ele é um cara Que canta mais baixo Né Ele não Pra cantar no Raimundos Você tem que ter taquara Tem que cantar alto Só perde a parte Se é isso Meu filho da caniça Que viesse Ele não chegava Nessas notas Eu que tinha que fazer Porra Vou botar um cara Pra cantar Que não vai cantar tudo E eu vou ter que ficar Né Aí Já não deu certo aí Aí a gente fez o show Um, dois, três E aí começou a internet Esse cara não tem nada a ver Aí começou né O cara é tretoso E desde aquela treta dele Na fazenda O cara vem causando No rolê desde então O Detonautas Rock Club Teve a sua grande relevância Muito por conta da MTV Que foi a sua grande vitrine Mas depois que a saudosa morreu A gente já sabe Como eu disse O Tico Santacruz Ficou muito mais conhecido Por conta das suas opiniões E tretas E afins Mas e você Será que tem alguém aqui Que é realmente fã Que tem todos os discos Dessa banda Eu nunca vi Com todo o respeito Mas eu nunca vi mesmo De verdade cara Se você é Comenta aqui embaixo E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí